Oi gente, meu nome é Ivan Ivanovitch e esta é a sexta aula da nossa oficina de fotografia, das oficinas culturais aqui de Paranaguá. E hoje eu me programei para falar sobre exposição na fotografia. Considerar que a exposição seria a quantidade de luz que a gente permite que entre na nossa câmera para que a foto fique equilibrada, para que ela não fique nem muito clara nem muito escura. Se a gente errar na regulagem da quantidade de luz, pode acontecer da foto ficar simplesmente estourada ou toda branca ou simplesmente queimada preta. E aí a gente não vai ter um registro satisfatório para olhar, para lembrar daquele momento. Hoje em dia a maioria das câmeras fazem essa regulagem de maneira automática. Todas as câmeras praticamente têm modo automático e algumas não têm nem mais modo manual, para que a gente possa interferir nessa exposição. Mas se a gente quer entender um pouco de fotografia, a gente tem que saber como funciona isso. mesmo porque quando a gente usa uma câmera com bastante recurso, a gente tem que saber para que serve cada uma dessas dessas variantes aqui, para poder fazer as nossas fotos da maneira como a gente quer. Então mesmo que a câmera tenha um modo automático, ele não vai funcionar bem sempre não, para todas as situações. Por quê? Porque você não vai ter, se você colocar sempre no automático, você não vai ter escolha. E a câmera vai decidir por você. E quando a câmera decide por você, você tem que concordar com a decisão da câmera. Não adianta. Então são três fatores que influenciam na exposição. Um é a abertura, o outro é a velocidade e o outro é o ISO. Por isso que se chama de triângulo fotográfico, triângulo da exposição. A regulagem da velocidade, a regulagem da abertura e a regulagem do ISO vão interferir na fotografia. Então ela vai ficar mais escura ou mais clara, entre outros fatores. Tá bom? O ISO é uma sigla que significa International Standard Organization. É uma organização mundial tipo o Inmetro, assim, que faz, que trata de pesos, medidas e certificação, esse tipo de coisa. Quando a gente vê uma empresa que diz que tem certificado ISO, 9.000, ISO 14.000, é o mesmo ISO. Essa instituição, ela padronizou essa sensibilidade fotográfica que é regulada no sensor da câmera. Certo? Antes de existir o ISO, existia a ASA, que a sigla é parecida, mas só que ela não é internacional, ela é só americana. American Standard Association, ASA. E essa sensibilidade, ela vem já dos tempos da fotografia analógica. Então, filmes para a situação de muita luz, se comprava a ASA baixa do filme, né? ASA 100, tinha até ASA 50, né? Que esses filmes com pouca sensibilidade à luz, eles vão ter mais nitidez nas fotos, tá? E à medida que eu for subindo o ISO, eu vou perdendo em nitidez e ganhando em sensibilidade à luz. Então, vejam que é, como se diz na brincadeira, uma faca de dois legumes, ou uma faca de dois gumes, né? Não adianta eu só aumentar o ISO, tal, porque eu também tenho uma perda, né? De qualidade. Esse é um dos fatores desse nosso tripé. O outro fator é a abertura. A abertura é regulada na lente das câmeras fotográficas, tá? As câmeras fotográficas antigas, elas tinham um anel na lente que a gente rodava, assim, para um lado e para o outro e ia fechando ou abrindo mais a lente. Tá bom? Então, a abertura não é muito fácil, não é muito difícil de entender como ela funciona. Ela é tipo, né? Ela vai fechando ou abrindo a lente. E quanto mais aberta, mais luz vai entrar. Tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó. As lentes não são todas iguais, viu, gente? Elas têm diferenças entre si. Se elas fossem todas iguais, nem precisavam desistir tantas lentes, né? Isso já é meio óbvio. Então, essa lente aqui, ó, ela é um tipo de lente, é uma 50mm 1.8. 1.8 quer dizer que ela é f1.8. 1.8 é o fator de abertura dela. Tá? Quanto mais aberta, é menor o número. Porque ele é mais próximo de zero. Zero seria a lente... 1 seria... Zero não, desculpa, gente. 1 seria a lente do mesmo tamanho do sensor. Digamos assim. Tá? Então, uma lente com abertura grande dessa aqui, máxima, ela consegue tirar fotos com pouca luz. Tá bom? Por outro lado, essa aqui, ó, é uma lente que tem uma abertura muito menor. Ela parte de f4. De 1.8 cai pra 4. Isso quer dizer que ela entra, digamos, só um quarto da luz, mais ou menos, que essa aqui entra. Tá? E aí, gente, nós estamos falando de abertura máxima ainda. Né? Então, por exemplo, o fator de abertura é um fator que encarece muito o preço das lentes. Apesar disso, essa 50 milímetros aqui é barata, porque ela é uma lente fixa e tal. Tá? A lente fixa aqui não tem zoom. Ela é só 50 milímetros. Tá? Mas a abertura é um fator muito importante pra essa luz. E ela é muito importante também pra fazer aquele de soque de fundo, que todo mundo acha bonito na fotografia. Ou para eu usar ela bem fechada, né? Se eu usar ela bem fechada, eu vou ter um foco mais preciso em todo o campo de visão da fotografia. Tá? A gente possa chegar a fazer aquilo que se chama de foco infinito. Que todas as coisas, desde o primeiro plano até o último, estão focalizadas. E por último aqui, a nossa velocidade. Por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, muito importante. A velocidade é o tempo de exposição que eu faço. Esse tempo pode ser uma fração de segundos. As câmeras mais sofisticadas, a câmera, por exemplo, igual a minha. A câmera igual a minha, ela tem a velocidade máxima dela é 1 barra 4 mil, ou 1 4 mil avos de segundo. É como se eu pegasse um segundo e dividisse em 4 mil partes. E usasse só uma partezinha dessa. Então, na minha câmera, a velocidade máxima é de 1 sobre 4 mil avos de segundo. Até 30 segundos. 30 segundos aí tem que usar tripé para fazer uma longa exposição, etc. Tá? A maioria das sótis feita com a mão, ela é feita em fração de segundos aí, que varia de 1 barra 60 ou 1 sessenta avos de segundo até 1 barra 200, 1 barra 500, de acordo com a luminosidade do local. Tá? Vamos ver um pouquinho mais desse tripé. Ó, aqui eles estão em locais diferentes. Tá? Ó, o ISO. 100, 200, 400, 800, 1.600, 3.200, 6.400. Percebam que ele vai dobrando. Cada dobra dessa aqui é um ponto a mais de ISO que você usa. Tá? Quando você faz fotos com bastante luz, por exemplo, ao ar livre, durante o dia, você vai usar o ISO baixo. 100, 200, 400 no máximo. Tá? Num lugar, num dia nublado, com pouca luz, você já pode subir para 400 ou 800. E em local fechado, sem flash, pode usar aí 1.600, 3.200 ou 6.400. Sem flash, gente, é porque, assim, o flash é uma luz artificial. É uma luz artificial que a gente tem que saber usar e, mesmo assim, é difícil, né? De ter bons resultados. Tá bom? A gente vai chegar no flash lá. Ó, a abertura aqui do diafragma, ó. Vejam ali dentro. Eu mostrei essa lente aqui, deixa eu mostrar de novo. É uma cinquentinha 1.8. Olha, a mais aberta aqui, ó, ele tá surgindo, tá começando de 2.8, que é bem menor que essa aqui. Tá? Então, existem lentes no mercado com várias aberturas. Os fabricantes vão fazendo aquilo que é possível, digamos assim, aquilo que eles conseguem. Então, a maioria das lentes tem abertura máxima por volta de 3,5. Quem tem essas câmeras, por exemplo, que vem a lente do kit, a 18.55, por exemplo, a abertura máxima dela é 3,5. E essa abertura, ela só é possível quando tá em 18. Porque se eu puxar pra 55, essa abertura máxima sobe pra 5.6. Tá? A abertura, como eu já falei pra vocês, ela é sempre uma fração, é sempre um F barra. Ó, aqui tá 2.8, 4, 5.6, 8, 11. Ou seja, eu vou fechando ela na câmera, tá? Até F22, que fica só um buraquinho de agulha ali. Bem pequenininha a abertura. Tem utilização? Tem. Vamos um dia utilizar, principalmente em baixa velocidade aí pra fazer longa exposição. Então, o fator de abertura, ele pode ser regulado na própria câmera. E ele ajuda a dar nitidez na foto com as aberturas médias aqui, ó. Costumam ser as aberturas em que as fotos ficam mais nítidas. Tá? As aberturas altas costumam dar desfoque de fundo. Quando eu quero, desfoque de fundo. Às vezes eu quero, às vezes eu não quero. Tá? E as aberturas altas aí só vai surgir mesmo quando tiver as aberturas mais baixas aqui, ó. F22. Tem câmeras que, tem lente que vai até 36 aqui, etc. É só quando tiver luz demais mesmo ou quiser fazer uma longa exposição. Uma longa exposição. Tá bom? E chegamos à velocidade aqui, ó. Começa aqui de um segundo. É sempre em segundo a velocidade ou fração de segundo. Começa em um segundo e vai virando fração. Um segundo, meio segundo, um quarto de segundo, um oitavo de segundo, um quinzeavos de segundo, um trintaavos de segundo. Vale a pena relembrar que, por exemplo, a Canon College falou no vídeo da aula passada. As fotos com a câmera na mão, provavelmente você vai conseguir fazer, sem ter risco de tremer, a partir de um barra sessenta avos. A velocidade mais baixa que isso, é bom a câmera estar apoiada. É bom a câmera estar apoiada e é bom que o motivo da foto, né, o modelo, não se mexa muito. Um barra sessenta e vinte e cinco avos de segundo, um sobre duzentos e cinquenta avos de segundo, daí vai um sobre quinhentos avos de segundo, um sobre seiscentos e quarenta avos de segundo. Um sobre mil, um sobre dois mil, um sobre três mil avos de segundo, um sobre quatro mil avos de segundo. A maioria das câmeras básicas dessas DSLR, elas vão até quatro mil. As câmeras mais semiprofissionais e profissionais, elas vão até oito mil, um barra oito mil avos. Tá? Gente, tem um outro diagrama aqui, um outro gráfico, que mostra um pouco melhor, de uma maneira mais completa, digamos assim, essa questão da abertura da velocidade e do ISO. Primeiro lá a abertura, ó, F32, aquele buraquinho branco ali no meio seria, proporcionalmente, o que significa F32. F22, já um pouquinho maior, F16, F11, F8, vai cada vez menor o número, cada vez maior a abertura. Até, digamos, uma lente de 1.4, que é bem raro, tá? Existe, mas é bem raro. Só relembrar, essa minha lente aqui, essa minha lente aqui, ela tem a abertura máxima de 1.8, então, ela, digamos, não está contemplada nesse gráfico, ela ficaria aqui entre 1.4 e 1.8. O que que tem de complementar nesse gráfico aqui, ó? Ó, quando eu estou com a abertura, no mínimo, tanto a pessoa que está no primeiro plano, quanto a montanha que está lá no segundo plano, lá atrás, estão bem focados. Tá? A medida que essa abertura vai aumentando, o fundo vai ficando desfocado, borrado, a gente não reconhece mais o que tem lá no fundo. É claro que para isso eu preciso fazer o foco aqui na, desculpe, na pessoa que está no primeiro plano, senão não vai adiantar. Aí eu tenho que aprender a regular o foco nessa pessoa aqui, porque se eu focar no morro lá atrás, o resultado que eu vou ter, na montanha lá atrás, o resultado que eu vou ter é absolutamente inverso, ou seja, eu vou focar a montanha e desfocar o cidadão, cidadã aqui do primeiro plano, tá? Isso aqui é a abertura, digamos, grosso modo. Aqui, nossa segunda linha cinza, está representada a velocidade, né? Tem o desenhinho de um ser humano ali, digamos, uma representação de uma pessoa que estaria correndo, né? Então, quando eu estou com a velocidade bem alta, eu congelo essa imagem. Ó, 1 barra mil, congelei a pessoa, tá? 1 barra 500, ela já aparece, né? À medida que eu vou baixando a velocidade aqui, ó, a pessoa vai aparecendo borrada, tá? Até que em meio segundo aqui, absolutamente, eu não consigo nem ver a pessoa. Tá? Ah, então é fácil, eu sempre tenho que deixar a velocidade alta. Gente, tem horas que simplesmente você não pode deixar a velocidade alta, porque se você deixar a velocidade alta, também vai entrar pouca luz. E isso vai significar uma foto escura. Tá? Porque senão era muito fácil. Ah, não, eu quero bem focado e congelado. É só eu pegar aqui, ó, F32 e 1 barra mil. Acontece que na maioria das situações de luz, se você fizer F32 e 1 barra mil, simplesmente vai ficar uma tela preta nessa câmera. Porque não vai entrar luz suficiente para fazer o registro. Certo? E por último aqui, o ISO. O ISO aqui, nos 50 e nos 100, ele tá, a foto, né, perfeita aqui, com duas pessoinhas de mão dada. A partir de 200 começa a aparecer uma certa sujeirinha aqui na foto. Tá bom? Uma certa sujeirinha aqui na foto. O que que é essa sujeirinha? É o tal do ruído digital. Tá bom? O ruído digital acontece, né, porque a gente aumenta a sensibilidade do sensor de maneira com que ele não suporta fazer imagem sem ter essa contraindicação, esse efeito colateral, digamos aí, do ruído digital. E o ruído digital é um negócio que, à medida que a tecnologia vai melhorando, ele vai diminuindo. Então, se eu pegar uma câmera um pouquinho mais velha, ela vai ter mais ruído digital. E é uma câmera mais nova, a tendência é ir diminuindo. Hoje em dia, as câmeras estão por aqui, mais ou menos, ó, de 3.200 a 6.400 com o ruído digital sem incomodar tanto. A minha câmera, eu consigo fazer foto até 6.400 sem incomodar tanto. Depois eu só tenho que dar uma acertada nela na pós-produção dessa fotografia. Então, assim, é um triângulo porque a gente depende da quantidade de luz que existe no ambiente para fazer. E a gente tem que regular essa quantidade de luz. Agora, junto com a regulagem da quantidade de luz, tem outras regulagens que a gente não pode desconsiderar. À medida que a gente mexe em uma coisa, a gente mexe em outra também. Então, essa que é a questão, né? Não são regulagens únicas, ah, eu só regulo... Não, uma coisa eu influencio em outra. Tá? Então, nós temos que, ao mesmo tempo, tomar várias decisões. Sobre que abertura eu vou usar? Ah, eu vou usar o máximo possível. É uma boa escolha. Só que você corre o risco de errar o foco da foto. A velocidade. Eu vou usar uma velocidade intermediária. É também uma boa escolha. Tem que ter firmeza no pulso. E tem que contar com o objeto, que o objeto não seja um objeto em muito movimento. Por exemplo, se eu for fotografar um pássaro durante o dia, já é bom pensar que é bom jogar a velocidade mais para cima. Tá? E o ISO, a mesma coisa. Eu vou fotografar com o ISO baixo? Bom, de dia. Ao ar livre, no sol, ISO baixíssimo. À medida que eu vou entrando no ambiente, eu vou contemporizando aqui, proporcionalmente, alterando ISO proporcionalmente, para que a velocidade seja condizente, a abertura. Então, com a situação de baixa luz, a gente tem que negociar com esses três fatores ao mesmo tempo. Tá? E a maioria das situações em local fechado são de baixa luz. Não é? Não adianta a gente imaginar só porque tem uma luz acesa no ambiente e a gente está enxergando bem que a luz está boa para fotografia. Não é assim. De noite, mesmo com luz acesa, é difícil de fazer foto sem ter que usar uma abertura grande, uma velocidade baixa, um ISO mais alto. Tá bom? O nosso olho, gente, se adapta muito rápido à mudança de luz. A câmera não. A câmera tem seus limites. Então, isso a gente vai ter que ter em mente sempre. E entender isso aqui é importante para que a gente consiga fazer essas regulagens ou fazer essa leitura. Porque mesmo que a gente deixe a câmera trabalhar no automático, a gente pode ficar lendo esses números para entender o que está acontecendo nas fotos. Para entender, às vezes, por que a foto sai tremida, por que a foto sai com baixa. nitidez, por que eu não estou conseguindo focar ou por que eu não estou conseguindo desfocar o fundo de uma foto. E, na mesma coisa, até no celular, quando a gente não tem acesso a algumas regulagens, é possível a gente usar esses números ao nosso favor. Depois que a gente tira a foto, depois que a gente tira a foto, a gente pode analisar o arquivo. Esses números aparecem no arquivo. Tá bom? Eu vou mostrar isso para vocês na sequência. Mas é só para lembrar que esses fatores, eles acontecem em todas as câmeras. Excluindo a questão da abertura, que, como eu falei para vocês, a abertura de um celular, normalmente, vai ficar aqui, nessas três primeiras. Por aqui. Depende do modelo do celular. Esse celular aqui, por exemplo, eu acho que é 1.9. Tem celular de 2 e tem, muda, às vezes, o celular tem mais de uma câmera, então ele tem aberturas diferentes de uma câmera para a outra. Uma abertura na frente, outra atrás, e assim por diante. Quer dizer, uma abertura da câmera frontal, diferente da câmera traseira. Tá bom? Bom, gente, só para terminar aqui o nosso encontro de hoje, e já abrir aí para perguntas, aí para monitoria. Essas regulagens manuais, essas regulagens de abertura, velocidade, ISO, essas regulagens todas, vocês têm que descobrir onde elas ficam na câmera de vocês. Se vocês não descobrirem, aí vocês podem me falar aí, onde é que eu regulo isso, onde é que eu regulo aquilo, tá bom? Mas vocês têm que saber onde que ficam os controles das câmeras de vocês, tá? As câmeras, elas vêm com esse disco de modos, tá? O modo M vai ser o modo manual. E tem outros modos ali. No modo manual é que você vai poder regular tudo. Nos outros modos, você regula uma coisa ou outra e o resto a câmera faz automaticamente. Então, é por aí que se parte. Ah, mas professor, eu estou só com o celular. Não tem problema. Tem que ir lá no celular e procurar o modo mais manual possível que você tenha lá do celular, que você possa regular. Isso já vai ajudando a você ter algum controle ali da sua câmera. Nas próximas aulas, a gente vai aprender a ver esses fatores nas fotos que a gente tira. Por exemplo, no aparelho celular, eu posso ir em informações do arquivo, daí aparece lá a velocidade, o ISO, a abertura e a distância focal. Tem que só a gente aprender a fazer a leitura desses fatores. Eu recomendo também que vocês, enfim, peguem o manual das câmeras de vocês. Ah, mas eu não tenho o manual. Tem que digitar lá, procurar nos buscadores, pode ser o Google, o modelo da câmera e manual em português que vai aparecer. Quem também não estiver achando o manual da sua própria câmera, fala comigo. Eu costumo fazer até o arquivo com manuais de diversas câmeras. E quando eu não encontro, é fácil de achar na internet. É fácil de achar. E da mesma forma, bom, o celular não vai ter manual, mas você pode ir ali fuçando nas configurações para entender. Caso algum termo ali você não saiba do que se trata, você anota para me perguntar, tá bom? Também recomendo que vocês vão até o YouTube, de vocês irem até o YouTube e dê lá uma buscada. YouTube ou Vime ou outro canal, de tanto faz. Dei uma buscada lá sobre abertura, velocidade e ISO. Tem vários vídeos, vários vídeos sobre fotografia, sobre técnica de fotografia. Melhores até do que eu, com gráficos, com coisas que vocês já podem ir aprendendo ali. Hoje em dia é muito fácil para a gente aprender essas coisas todas na internet, tá bom? Boa semana para vocês, nos vemos na monitoria na quinta-feira. Estudem, fotografeem bastante. Eu quero as fotos de vocês, da semana passada, tá? Eu quero, tá bom? Para a gente poder analisar as fotos de vocês, tá? Boa semana.